Bom, do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 24 de abril de 2020. Gente, eu tô me divertindo um bocado hoje com essa história do Sérgio Moro, viu? Porque tem neguinho aí que tá por aqui com esse negócio, com as novas informações. Se inscreve aí, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, dá o pé nas notificações, nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, um colaborador. Bom, tá na descrição do vídeo essa matéria, né? Sérgio Moro daqui a pouco, daqui pra mais tarde, vai fazer um pronunciamento. E aí nós vamos ver de fato o que realmente tá acontecendo. Ontem, mas vamos à matéria, depois eu comento. Ah, essa aqui, vamos com a matéria, gente. Tem neguinho que tá por aqui porque não sabia que Maurício Valeixo tinha pedido a exoneração. Tem gente que tava crente que o cara tinha sido demitido pelo Bolsonaro. Bolsonaro acordou e falou, vou demitir você. Pá, tá fora. Bom, na verdade não foi bem assim, né? Ele pediu. Marcelo Valeixo fez uma live junto com todo mundo. Ele falou, gente, eu tô cansado, tô ficando velhinho, problemas pessoais, eu preciso dar uma saídinha, tô saindo de fininho, por favor. É tanto que o nome da exoneração é exoneração a pedido, quando ele pede pra sair. Se inscreve aí, vamos lá na matéria, vamos embora. Ó só. Moro fará pronunciamento ainda nesta sexta-feira. Continua se baseando nessa mídia podre que você vai sempre ser surpreendido por essas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deve fazer pronunciamento oficial nesta sexta-feira, 24, após exoneração do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. O evento está marcado para as 11 horas na sede do MJSP, que é o Ministério da Justiça. Em ato publicado no Diário Oficial da União, nesta madrugada, consta que Maurício Valeixo está o exonerado a pedido. Presta atenção nisso. Está exonerado a pedido do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, quando a exoneração, ela vem exoneração a pedido, é porque o próprio detentor do cargo pediu para ser retirado. Então, é, 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 eu sei, eu sei. Pega o papel aí que você pegou da folha. É, pois é, vai lá e... Dá a descarga depois, tá? Enfim, continuando. Indicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Valeixo estava no comando da PF, desde o início do governo Bolsonaro. E aí, finaliza aqui a matéria. Pois é, gente, é rapidinho essa matéria, só para informar para vocês, para a tristeza de muitos que estavam aí batendo... Uhul, agora ferrou, agora... Vocês vão se basear, gente, vocês vão se basear na Foice, na... Ó, isso deu na Foice, na Carta Capital, na Fórum, no... Agora no 247 também, eu olhei assim, eu falei, mas é brincadeira um negócio desse, né? Deu no G1, no G1 também, no G1 também deu... É, bom, é Grobo, o que você pode esperar? Agora, mais tarde, nós vamos ver o pronunciamento. Eu sei que tem muita gente que está aí, ó, torcendo... Vai, Moro, disse que vai ser demitido. Vai, Moro, disse que vai ser demitido. Vai, Moro, disse... Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver nessa quebra de braço quem é... E o Glein, se ele for demitido? Bom, se ele for demitido, eu venho aqui dizer que ele foi demitido. Fazer o quê, né? Fazer paciência. Mas... Vamos tocar o barco. Vamos deixar, vamos deixar isso aqui no... Na curiosidade, entendeu? Tá, meu Deus. Mas, vamos lá. E, sabe, sabe... Gente, se liga aí, cuidado. Eu vou dar um alerta pra vocês. Cuidado com alguns comentários que estão rolando aí no canal. Não só no meu, mas em outros, né? As pessoas colocam... Ai, meu presidente, me arrependi, passei agora... Porque o presidente passou pro lado pão. E cuidado, gente. Que isso daí nunca foram, né? O Bolsonaro nunca foi presidente dessa turma. Eles colocam lá como se fossem. Mas devem ser pessoal do MST, do MTST, sabe? Que entram aí e começam a escrever um monte de coisa que é pra dar a impressão que o povo tá decepcionado, né? E depois ganha 30 contas, pão com mortandela por aí, pronto. E tá tudo tranquilo. Enfim, né? Tchau, eu vou indo que é melhor, né? Fui. E lá-dee, 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 lá-dee.